Você fez sucesso, pasme, com um funk chamado Jane is on my mind. Eu gostaria de saber de você como é possível que o funk, que é sabidamente um subproduto, subgenre, uma submúsica, completamente desprovido de harmonia, de graça, de... Enfim, como um funk pode fazer tanto sucesso, vender tanto num país com a riqueza musical de Chico, Caetano, Gal, Brothers of Brasil, dentre outros ícones que são muito maiores que... Um funk, né? Porra, cumpade, porra, porque é maneiro, mané. Porra, tu é surdo, moleque. Aí, você viu só, maluco. Aí, mané, esse funk é muito foda, mané. Jane is on my mind, Jane is on my mind for you. O que é isso?